Já aceitou o carro? A roda já arrumei. Aí ó, o vidro tinha parado de funcionar. Eu levei pra arrumar já. Já arrumou? Não, o motor ficou lá. Entendeu? Entendeu? Quanto custa pra arrumar, Felipe? 20 reais. É? Baratinho. Barato, hein? Vai comprar o novo. Quer dizer que sim. Consertou aquilo e já pôs no lugar, né? Já. E o step já pôs no lugar. Já.